Como é a vida de um jovem que já tem sucesso no profissional? Melhor lateral direito da Série B. Mora com os pais. Quem quer arrumar essa cama? Você, Tama? Hoje minha mãe arruma. Faz autoescola. Cadê o Rui? Não quero ligar, não. Está começando a viver a fama. J.P. Sherman, jogador do Santos. Não conheço essa. Ah, então vai subir. Você conhece J.P. Sherman, 18 anos, grande destaque do Santos? Somente esse daqui, ó. Paz do Cristo. Oferecimento Steak.com Chegamos na casa de J.P. Sherman, 18 anos, lateral direito, titular do Santos, jogando muito. Alô! O Sherman dominou, cortou, ele vai bater pro gol! Por que o olho mágico da sua casa é aqui? Não, 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 é que não é possível. Toda vez tem que ficar com o senhor, para ver quem está. Essa aqui é a dona Silvia, gente, ó. Dona Silvia Adriana. Você mora com seus pais aqui? É, estou com eles aí desde... Desde quando? Desde sempre. João Crema. Já mora de Sherman, pô. Sherman é da minha mãe. O Sherman vem da onde? É francesa. Sherman é mais da hora, né? Crema? Tá arrumado, ué? Ah, tá me abacuado. Tem o quarto. Entra aí. Quem é que arruma essa cama? Você ou tua mãe? Eu. Não é, J.P. Hoje minha mãe arruma. A parede da tua casa tem, pô, Pelé, Neymar, aquele passado, né, mano? É que essa casa aqui é alugada, né? Pô, eu tava sentindo a roxa. Aí desde quando eu vim pra cá, ele falou, você pode mexer em tudo. Você só não mexe nessa parede. Eu, pô, vim pra jogar no Santos. Torço pro Santos e vou querer tirar a parede? Não. Você tá no Santos desde quantos anos? Desde os meus 12. Nossa, subi três. Pô, você era pernudo já, J.P. Ah, não, tá. Essa foto tá editada, eu acho. Como que é a tua rotina, teu dia a dia, assim? Acordo, treino, volto pra casa e às vezes eu vou pra casa da minha namorada. Só isso. A auto-escola. Ah, tem essa daí, né? Chegamos aonde agora? Aqui, né? Na onde eu vou ensinar vocês, né? Quando se dirige. A auto-escola ali, aqui, ó. E aí, Amandinha? Tudo bem? É aqui que você faz a auto-escola, mesmo? É aqui mesmo. Pô, já era pra ter acabado faz tempo aqui. Tem jogo, tem que cancelar a aula. Mas tem que fazer a aula logo pra poder pegar o carro da mãe e meter o jogo. O meu instrutor aqui, ó. E grava. O cientista, pega no meu pé, ó. Tem que ser, né? Ele fala que eu acelero muito, pô. Você tá achando que eu tô jogando bola, né? Aqui é igual que você treinava de bike. É real mesmo? É, pô, é. O Sherman, ele vai embora de bicicleta. Ela é verdadeira, olha, ó. Minha mãe tava em casa, só que eu não queria acordar ela, né? Aí eu peguei a bike e fui correndo pro treino. Não sabia que ia repercutir do jeito que ia repercutir. Porque pra mim é comum aqui pro pessoal de Santos ir de bicicleta. Chega aqui, faz o quê? Ah, tem que pôr digital, pô. Pra provar que você tá aqui. Claro, né? Senão, senão dá ruim. Titular do Santos, jogando muito. Dezoito aninho. Olha o Sherman, amorteceu com categoria. Que bomão dele! Pode falar, mas não tenho noção. Pra mim é um baque. Até ontem eu tava lá na base. Hoje eu saio na rua, pedem foto. E pra mim é tipo, muito estranho isso. Eu tô tentando acostumar. Que carro que você faz pra as aulas? É o mobzinho, cadê o mob? É aquele ali, né? É aquele ali. Mobzinho. Você já fez a prova já, a escrita? Já, tem que fazer a prova escrita pra ela fazer aqui. Acertei 29 de 30. A placa abaixo significa bifurcação em cruz, entroncamento, cruzamento de vias ou interseção de vias? Cruzamento de vias. Resposta correta. Pô, vem comigo. Como foi a primeira foto que você tirou depois que você virou pro filho do Santos? Pô, acabou o jogo do que eu estreei, eu fui embora andando. Aí eu acho que uma pessoa me parou, você que estreeou, né? Não, tira uma foto comigo, não sei o quê. Então, pô, eu tiro. Não, não. Tava saindo grandão. Ó. E aí, ó. Tamos juntos? Sou tricolão, vou tirar foto com o moleque. Tua vida já mudou muito já. Tá mudando, vai mudar mais ainda. Onde eu passo, o pessoal fica assim, ó. Desolhe de canto, fica olhando. Eu fico todo agoniado, cê é louco? Aí, irmão. Tudo bom? Vem, tranquilo? Tudo bem. Vai ter uma foto, por favor. Aí, vai tá na cópice daqui, mano. Melhor lateral direito da série B. Pode pá. Gostei, aí, ó. Que moral, hein, ó. Cê tá gostando? Hoje que vem vai tá funei, hein. Ô, se Deus quiser, mano. Cê é louco. Cê tá, tipo, famoso já. Não, famoso assim. Conhecido. Conhecido. Tá dirigindo bem já. Cê vai ver aí, pai, hã. Se eu deixar o carro morrer. Como pais, como tá sendo viver tudo isso? Eu acho que a ficha não caiu ainda. Em janeiro, ele tava jogando a copinha. É tudo muito intenso, né? Eu trabalho ainda lá no interior. Cada final de semana é uma novidade. Eu tava assistindo o Santos, torcendo pelo time principal. E agora eu vou torcer também pelo meu filho lá. A sigla SAMU significa? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ah, porra, vem comigo, filho. Certo, mano. Essas coisas caem na prova também, assim? Cai. Pra abrir a porta, ver se sabe. E aí faz o que agora? Entre e dirige. Trouxe, pô, uma comidinha pra nós. Tinha que bancar as daí pra vocês. Cê merece também. Quem quer essa foto aqui? É minha irmã, essa aí. É que ela não tá aqui. Ela faz faculdade lá em São Paulo. É, ó. Quer ser médica, ela. Em dias de chuva, com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de 4 segundos, 2 segundos, 6 segundos ou 10 segundos. Ah, uns 4 segundos. Gabalho. Esquece, filho. Deitei. Só foi, tá engatado não? Fiii. Não, deu ruim, não quer ligar não, filho. Volta a chave. Olha que liga. Agora foi, cara. Já quer me complicar na gravação, mano? E como que você reconcilia o Santos e a autoescola? Os treinos são de manhã. Eu tenho que passar pra ele os horários que eu consigo. Só falta a camisa. Só falta... Vai chegar, vai chegar essa camisa aí. Essa camisa aqui... É da estreia. Contra a Inter de Limeira. Aí, moça. Ele tá fazendo treininho as aulas aqui? Tem nada. Instrutor, ele tem que fazer o que agora? Certinho pra eu sair, né? Agora não dá não. Tem que esperar que tá trânsito agora. Como foi a primeira vez que você entrou pra jogar? Então, eu tava com a camisa a milhão. Quando ele me chamou... Charmão, vem! Eu tinha entendido o João, né? Que o Schmidt ia entrar. Olhei pra trás, os moleque... Ah, é você, eu sou eu? Aí eu fui correndo, né? E o pensamento... Caralho, se eu errar, fodeu. Você ainda vai me vaiar, não sei o quê. Quando eu pisei em campo ali, eu já... Ah, vou jogar bola só, pô. Me mudei pra Santos pra isso. Vou ter medo. Aí, você acha mais fácil dirigir ou jogar bola? Jogar bola. Pra mim, é tranquilo. Ah, uma tia aqui, não me assustava. Quase fiz o gol, pô. É que na hora que eu driblei o cara... A Nenha já subiu, já... Já fiquei com as pernas tremendo. Acho que tem tudo errado. Aí, foda-se, é louco. Que passe do Morelos! Vem o Sherman! Mas esse carro aqui complicou a gente. Não, pô. Seu cabelo tava bonitinho, você tem que raspar também. Eles rasparam, deixaram o calvão de fria... E mandaram eu ir embora assim. Se eu não voltasse pro treino, eles rasparam a minha sobrancelha, pô. Aí eu não... Você acha que ele vai passar na prova, Carlos? Tem que passar, né? Fazer devagarzinho. Ele só fala pra eu tomar cuidado com a seta, né, cara? E você já meteu o gol, já, pô. Me respeita. O Sherman dominou, cortou. Ele vai bater pro gol! Como que é fazer um gol? O quê? Fazer gol, pô. É. Aí eu vou fazer um gol, vou pra joga. Aí me aceitou cruzar, cortei. Sorte que desviou. Pô, eu tô no gol. Aí eu... Não, eu... Como é que pô? Vou correr pra joga. Comecei a correr pra trás. Não sabia nem como eu comemorava, cara. Aí o Carilli já descobriu, já? Você tá dirigindo bem? O cara, ele nunca nem viu dirigindo. Teve uma vez que eu pedi pra ele pra eu... Terceira marcha aí, tô pedindo marcha. Se eu chegar mais tarde na concentração, porque eu tinha uma aula pra fazer. Aí ele liberou. Só que aí depois ele ficou achando que eu saí, não sei o quê. Não, senhor, eu não vou fazer isso com o senhor, não. Eu só preciso fazer aula, senão eu tô lascado. Pessoal, os caras... Os caras me ligam, pô. Aquele jornal aqui, o que que é? Pô, minha mãe, ela tem curso a medir na banca, né? E viu que tava eu no jornal de capa, assim, a tripla... Capa do jornal. Ela já começou a chorar, mandou pra todo mundo. Quantos jornal você pegou pra mandar pra família? Pegou um monte de jornal. Mandou pra família tudo. A lateral direita, já teve chamão de Santos, comemora o gol que abriu o placar contra a Bahia. Ontem à noite. Ela chorou, tadinha. Ah, já chorei, chorei hoje. Hoje, né, com a novidade boa aqui, da convocação dele, né? Pra sub-20 da seleção, então, quer dizer, chega até a arrepiar, né? Vai chorar, mano? Regra do pari, bacana. Senão eu não me mato aqui. Tem que parar mesmo? Tem que parar, senão eu reprovo. Pra você aprender na Stake.com, a sua melhor casa de apostas, a que mais paga. Use o cupom CARTOLOX pra você ter 21% de bônus. Botou 100, vota 300, na mesma hora. Autoescola, Stake, coisas que você precisa na vida. Vende Stake.com, a melhor do mundo, as melhores horas, a mais confiável. Vende Stake. Camisa da Celeste. Essa aqui foi a camisa que eu julguei. A gente foi campeão aqui, ó, o pessoal aqui. E aqui é a medalha, pô, de campeão sul-americano. Vocês já são únicos, eu chorei pra caramba, hein? Eu tava me parando, né? Vocês vão em todos os jogos do JP já? Todos. Mas eu presto bastante atenção, depois falo também, dou uma direita. Dá uma bronquia? Muita, fica me xingando aqui. Não, mas por que você não fez isso? O irmãozinho vai sair e a gente faz. A hora da baliza de JP. Ah, que pressão, hein, ó. Televisão, bonitinho. Teu quarto é legal. Tô investindo, tô investindo, ar-condicionado, ó. Olha que a mãe vai mostrar, ó. Olha. Pra mim é orgulho. Foi vice, mas é orgulho. Podia ter sido campeão, né? Gente, chegou uma final de Paulistão, pô. Saiu 4 Aderlan pra entrada do 15 JP Sherman. É que dá um gostinho, né? Ganhamos aqui na vila, pô. Tesão do caralho de... Pô, imagina. Meu primeiro Paulista campeão. Você sabe o que ele tá fazendo? O JP Sherman. O JP Sherman. Tava na minha sala, ele. Você tá esperando pra fazer a baliza do JP lá? O que você achou da baliza do JP? Tá magnífico, né? Igual o futebol dele. E aí, Stão? Não, você que vai vir. Vem, 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 vê se tá bom, tá? Não, eu não posso sair do carro. Você não pode sair do carro? Posso. Tô na prova, não posso sair do carro. Quanto centímetro tem que parar da guia aqui? 50 centímetros. Tá tudo direitinho, ó. Vem, direitinho. Como foi jogar essa final do Paulista? A perna é só eu jogar, mas o que complica é a mente, mano. Aí, vamos pro jogo. Comecei a chorar no busão, que passa um filme na cabeça. Usar bala, viu que eu tava chorando. Me acalmou. Não, não, tô focado pro jogo. É o jogo. Os caras me deram total apoio. Que serenha que você tem, tipo, só 18 anos, mano? Pra mim, eu quero que os caras me trate como se eu não tivesse só 18 anos. Porque eu tenho que mostrar meu futebol. Vem analisar a baliza do menino, ele é teu fã. Já começou a chacha. Não, ele tem que arrumar, pô. Ele tá bem, ele tá bem, cara. Foi pior que eu. Foi bem, foi bem. Foi bem, acertou a baliza. Não tem nem o criticado, tá retinho, caralho. Pô, aqui, ó, tem a sopa do Sun, né? Tem a sopa que eu uso também. Tem as Juliette também, pode botar. Cê sabe, pô. É porque agora eu tô meio chacha, né? Fala comigo, pai. Vem, pai tá arrumando, né? Cozinha, cara. Eu vou pro campeão, é que é somente esse daqui, ó. Faz o fixo. Quando você achou que o JP, seu irmão, ia analisar a tua baliza? Porra, nunca. Sorte que eu reproveito, eu tenho que fazer aula de novo. Sorte, reproveito. Mentira. Tomei três pontos na baliza, aí saindo, errei a cena. Deitou. Nesse último jogo, ó. Essa camisa aqui, ó. Achei bom. Por que esse jogo de 44? É porque o Santos, sempre na base, o lateral direito é a camisa 4. Aí, ó, vou pegar 44. Dois número 4, eu achei que combinou até. Cê acha o JP que tá bem? Tá bem, com certeza. Cê acha que ele vai passar? Aí, né, comigo, né? Eu sou instrutor, né? Não sou examinador, né? Tem roupa pra caramba de futebol, aí, ó. A gente enrola bem no futebol e também. Ah, claro. Essa camisa da Celeste, igual na Celeste, né? Tudo da seleção. É, essa pola chega muito. Isso aqui é a maneira da seleção que eu ganhei, né? Dei uma dessas pro meu pai também, que ele merece, né? Oi! E tá no nome? Ah, verdade, ele bateu a digital. O que que é essa sua fotinho da CNH? Não, 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 não. Esse daqui é a Alexa? Ah, é. Mas de quem a gente ganhou isso daqui? A Alexa te conhece já? Não sei. Alexa, quem é JP Sherman? Jump School Crafts. É mim! Ô, mãe! Cadê a senhora? Vem cá. Não sei, ó. Cadê as camisas novas lá? Do futebol? Coloquei aqui, né? Ah, ó, esse aqui. É titular do Santos. Ô, mãe, cadê a roupa? É muito louco isso. Esse é o João Pedro. Pô, você joga a bola no Santos profissional. Cara, vem tirar sem errar, pô. Ah, é algo que eu preciso, né? Vou pro treino. Não posso fazer um negócio ilegal. JP Sherman do Santos. Não encontrei a música cheiro bom do Santos. Mas ela não tá entendendo. Calma aí, ó. Como que você, tipo, faz pra lidar bem assim com as coisas? Pra não deixar crescer pra cabeça? Criei muita expectativa. No subi 12, quando tinha que bater chegar? Todo mundo foi pra Coreia, menos eu. Pô, eu chorei muito, eu tinha certeza que eu ia. Não vou mais criar essas expectativas. Vou deixar acontecer e vou trabalhar pra caramba. Depois disso, treinei muito. Aí foi sempre assim. Eu nunca quis criar muita expectativa por conta disso. JP Sherman, jogador do Santos. Não conheço essa. Ah, então vai subir. Dá um recado pras pessoas pra tirar a cena aí. Conheço bastante gente aí que dirige. Você é habilita? Toma cuidado com isso, hein? Você acha que eu sou melhor no volante ou jogando? Não, cara, a tua obrigação é ser melhor no... Não... Ele tem mais aula pra fazer ainda ou acabou? Tem, acabou, né? Tô certo. Acabou! Galera, galera. Agora é só o exame. Boa sorte aí. Pode ser um abraço. Tô cegadinho, sem pressa, tá? Você tem medo de reprovar? É claro. Como que não tem? JP Sherman faz tudo isso e é reprovado. Parabéns pela tua carreira, por tirar a CNH, por tudo que você tem feito. Torcemos muito por você. Continua sendo esse cara que não vai te ver muito na bola aí. Ah, meu irmão, cê é louco. Tamo junto. JP Sherman passou no exame e conquistou a CNH. Brum, brum!